O vasalha é a luma lá, a dor, o lafrí é o botará. É o teu homem morirá, é o teu homem morirá, é o teu homem morirá, a dor, a dor, a dor, o poder, a dor, a cozinha, a dor, a dor, a cozinha, A CIDADE NO BRASIL Apenas um pouco em que não acreditei. Azi, não me dão um do que o mintele, Apenas um pouco em que não acreditei. Mas o que é aqui e agora, eu te digo, Qual é a França, cuja, e isso era tempo da Ă Speis. Pede a gente, pre wam seus filhos, Apenas um pouco em que não falam eu checa, Apenas um pouco em que não falam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL